Eu sei que você nunca vai crescer Nem me levar a sério Deu pra perceber, só penso em você Isso não é mistério Tô rindo que já deu minha hora Já que acabou todo o respeito Você só me usa e joga fora Por isso eu vou me embora Você caiu no meu conceito Um dia você vai pagar tão caro Quando fica claro que eu não sou mais seu E nesse dia vai cair a ficha Que ninguém te liga Querendo saber se você tá realmente bem Se você precisa de alguém Vai ver que a tua vida é tão vazia Vive na farra, mas não tem ninguém Você vive na farra, mas não tem ninguém Sei que você nunca vai crescer Nem me levar a sério Deu pra perceber, só penso em você Isso não é mistério Não, não, tô rindo que já deu minha hora Já que acabou todo o respeito Você só me usa e joga fora Por isso eu vou embora Você caiu no meu conceito Um dia você vai pagar tão caro Quando ficar claro que eu não sou mais seu E nesse dia vai cair a ficha Que ninguém te liga Querendo saber se você tá realmente bem Se você precisa de alguém Vai ver que a sua vida é tão vazia Vive na farra, mas não tem ninguém Mas não tem ninguém Você vive na farra, mas não tem ninguém Mas não tem ninguém Você vive na farra, mas não tem ninguém Você é tão diferente Tão envolvente Sabe me conquistar Tem uma coisa que mexe no corpo da gente E não dá pra parar Esse jeito de me olhar Só pra me provocar Só pra me acender Fica imaginando coisa Quando eu olho pra você Fazer amor daquele jeito Vem daquele jeito Jeito que ninguém faz Você deitado em meu peito Falando de um jeito Tua voz pedindo mais Quero ser o que você quer E o que você mais quer É me chamar de amor E quando a hora chegar É só você chamar E pode crer que eu vou É muito mais que trara Essa loucura é a nossa cara Desejo louco, perdição É muito mais do que paixão E quando acontecer Você não vai querer parar Não pode esperar Nossa hora vai chegar E é melhor se preparar Você é tão diferente Tão envolvente Sabe me conquistar Tem uma coisa que mexe no corpo da gente E não dá pra parar Esse jeito de me olhar Só pra me provocar Só pra me acender Fico imaginando coisa Quando eu olho pra você Fazer amor daquele jeito Vem daquele jeito Jeito que ninguém faz Você deitado em meu peito Falando de um jeito Tua voz pedindo mais Quero ser o que você quer E o que você mais quer É me chamar de amor E quando a hora chegar É só você chamar E pode crer que eu vou É muito mais que trara Essa loucura é a nossa cara Desejo louco, perdição É muito mais do que paixão E quando acontecer Você não vai querer parar E quando acontecer Você não vai querer parar Você não vai querer parar Pode esperar Nossa hora vai chegar E é melhor se preparar É muito mais do que parar Essa loucura é a nossa cara Desejo louco, perdição É muito mais do que paixão E quando acontecer Você não vai querer parar Pode esperar Nossa hora vai chegar E é melhor se preparar É melhor se preparar É melhor se preparar É melhor se preparar Sente o clima Sente o clima Felipe Duarte Felipe Duarte É desse jeito A reda Te deixei padi sei lá por quê Eu não sei dizer o que aconteceu A porta bateu sem precisar Olho, mas não posso acreditar Te deixei pra dizer sei lá por quê Eu não sei dizer o que aconteceu A porta bateu sem precisar Olho, mas não posso acreditar Como explicar pro meu coração que você partiu Se quando você chegou como mágica todo doce humil Fico me perguntando o que foi que eu fiz pra você me deixar Mas não faço ideia, não vejo motivo pra ter que aceitar Como explicar pro meu coração que você partiu Se quando você chegou como mágica todo doce humil Fico me perguntando o que foi que eu fiz pra você me deixar Mas não faço ideia, não vejo motivo pra ter que aceitar Essa dor é agora o que restou O coração, essa dor é agora o que me restou Essa dor é agora o que restou Você se foi onde andará aquele amor Todo aquele amor Vai me diz, vai onde andará meu bem Você se foi onde andará aquele amor Todo aquele amor Vai me diz, vai onde andará meu bem Você se foi onde andará aquele amor Todo aquele amor Vai me diz, vai onde andará meu bem Você se foi onde andará meu bem Te deixei pra ti, sei lá porquê Eu não sei dizer o que aconteceu A porta bateu sem precisar Olho, mas não posso acreditar Te deixei pra ti, sei lá porquê Eu não sei dizer o que aconteceu A porta bateu sem precisar Olho, mas não posso acreditar Como explicar pro meu coração que você partiu Se quando você chegou como mágica toda dor sumiu Fico me perguntando o que foi que eu fiz pra você me deixar Mas não faço ideia, não vejo motivo pra ter que aceitar Como explicar pro meu coração que você partiu Se quando você chegou como mágica toda dor sumiu Fico me perguntando o que foi que eu fiz pra você me deixar Mas não faço ideia, não vejo motivo pra ter que aceitar Essa dor é agora o que restou Coração Essa dor Essa dor É agora o que restou Você se foi onde andará aquele amor Todo aquele amor Vai me diz, vai, onde andará Vem, você se foi E onde andará Onde andará Aquele amor Todo aquele amor Vai, vai, me diz Vai, onde andará Vem, você se foi E onde andará Aquele amor Todo aquele amor Vai me diz Vai, onde andará Você se foi e onde andara Todo aquele amor Vai, vai, me diz, vai, onde andara Sente o clima Sente o clima